Diego e Arnaldo, uma das grandes duplas sertanejas da terceira noite, essas feras aqui fazendo a festa. Hoje uma grande expectativa, é isso? Rapaz, estava com saudade já daqui da cidade, é a segunda vez que a gente vem aqui na cidade, já tinha um tempo já. Então pra gente voltar aqui nessa festa maravilhosa, pra gente tá sendo top demais, o coração tá batendo. É a segunda vez que inclusive vocês cantam aqui, né? Isso, exatamente, igual o Diego falou, né, o segundo jogo que a gente vai fazer. E graças a Deus tá lotado, povo animado pra caramba, a gente também, com certeza vai ser um showzão. Como é que tá aí a expectativa, quando vocês visitaram a cidade, alguma diferença da primeira vez que vocês estiveram aqui? Cada vez melhor, cidade é bonita, eu sou apaixonado no Mato Grosso, né? Então cada vez aqui tá melhor, inclusive tô até na região aqui, direto. A gente passeia hoje o dia inteiro, fiz caminhada, rodei na cidade, então a cidade tá perfeita, cada vez melhor. Como é que tá o projeto da dupla? Mas graças a Deus vem, todo ano a gente acabou de lançar uma música de trabalho que é a Ajuda de Alco, já tá entre as músicas mais tocadas do Brasil, e vamos lançar o resto do DVD agora, daqui a 40 dias. A gente vai se pegando e a bola vai sonar, pra cima do meu quarto, me da sorteio, a hora que ia, tô com o relógio parado, pra cama do meu quarto, a gente vai se pegando e a bola vai sonar, pega açúcar, vai pra todo lado. E a bola vai sonar, tá entre as músicas mais tocadas do Brasil, e a bola vai sonar,